O final de ano traz consigo o aumento das expectativas de venda, por isso hoje nós fomos em diversos segmentos do comércio saber como está a expectativa para as vendas de fim de ano comparada ao ano passado devido a pandemia. A nossa expectativa está que seja um pouco melhor do que foi no ano passado, até porque está voltando os encontros em família, está voltando os eventos, então estamos com expectativa, até as pesquisas mostram que vai melhorar, mas por enquanto não dá para perceber muitas diferenças, então estamos aqui batalhando para aumentar as vendas desse ano. E você acha que nesse ano as vendas foram boas comparado ao ano passado? É que eu comecei na metade do ano passado, então eu não tenho um tempo maior de comparação, para mim foi um pouco melhor, mas ainda estamos no começo, então é um pouco mais complicado. A expectativa sempre são as melhores possíveis, mas em compensação ao ano passado a gente está bem animado, bem confiante, porque o pessoal está saindo mais de casa, está podendo sair, que agora as regras restritivas estão mais brandas, mais amenas, e a gente está bem feliz, bem confiante. Nossa, a expectativa é bem melhor, sem comparação, devido a pandemia, com certeza, o pessoal já vem pedindo roupas para formaturas, para aniversários, então a gente já está vendo uma mudança, as pessoas estão voltando a viver, vamos dizer, e é tão bom isso, né? Então as vendas com certeza já começaram um mês bem melhor que o ano passado. E o que está vendendo mais? Roupas femininas? Roupas de criança? O que as pessoas estão procurando? Eu vou ser sincera, estão procurando mais roupa para a festa mesmo, devido aos eventos que vêm voltando, né? Então é infantil sim, criança, e o feminino, feminino, adulto. E aí E aí E aí E aí